Na noite de quarta-feira, dia 1º de dezembro de 2021, aconteceu a sétima rodada na Copa Society no município de Alto Garças e outras quatro equipes entraram em campo. No primeiro jogo, a equipe CRB enfrentou a equipe Sapolândia e aos 2 minutos e 19 segundos do primeiro tempo, o atleta Jovenal Rafael marca o seu gol a favor da equipe CRB e aos 35 minutos e 30 segundos do segundo tempo, o atleta Ítalo David marca o seu gol a favor da equipe Sapolândia. Final de jogo, CRB 1, Sapolândia 1. Conversamos com os representantes de cada equipe que avaliaram a partida. Acredito que a gente fez o gol e deixou eles gostarem do jogo e time como a Sapolândia a gente não pode deixar eles gostarem do jogo, a gente tem que ir lá e matar. Então, acredito que a gente deixou um pouco ali esperando eles ali e os caras vêm e quando eles vêm é complicado. E o que aconteceu aí no segundo tempo que desestabilizou a equipe e veio o gol de empate? Eu acho que cansaço também. O pessoal nosso deu uma cansada aí, a gente só está com reserva, os outros não pôde vir trabalhando aí. Então, acredito que o cansaço pesou muito aí. E dá para continuar lutando pelo título aí, afinal vocês têm mais um jogo. Sim, sim, claro. A gente tem mais um confronto aí. A gente foi para cinco pontos agora, mais um confronto aí vai para oito, se ganhar. Então, é ir com tudo ou nada, para cima dos caras. Um abraço aí para minha esposa, Genaides, Alessandra. Amo vocês. O nosso time entrou dormindo um pouco dentro de campo, tomamos um gol logo de início, o que prejudicou depois o nosso plano, essa estratégia. Mas só que, graças a Deus, depois no decorrer do jogo, nós conseguimos se firmar e concentrar mais e conseguimos conquistar o empate. O gol do adversário desestabilizou a Sapolândia aí nesse primeiro tempo? Não, até que não. Desestabilizou não. O nosso time continuou tocando a bola, buscando o gol. É que tem dia que a bola não entra no gol mesmo, não é difícil, né? Mas, no meu ver, nós não desestabilizamos não. Continuamos bem no jogo, porque a bola não queria entrar mesmo. Agora é continuar aí em rumo à vitória. Isso, se Deus quiser, né? Nosso objetivo é chegar no dia 10, na final. E se tudo der certo, nós vamos estar lá. Tchau, tchau.